Uma jornalista me diz que eu jamais ganharia as eleições com o João 8,32. Disse ela que o povo não gostava de verdade. E eu respondi, então, não vou ganhar eleição. Quantos de vocês viram, ao longo de campanhas para executivos, ao longo de décadas, o primeiro item da campanha era, vou combater a corrupção. No governo federal, de 85 para cá, o único que combateu de verdade fui eu. Não temos uma só denúncia de corrupção. Se aparecer, vamos colaborar com as investigações. Porque nós combatemos a corrupção. E não apenas através de discurso ou de palavra, mas com ações. Não pensem, senhores, que muitos querem me tirar daqui em nome da volta da normalidade e da democracia. Querem tirar daqui pelo poder. A abstinência do dinheiro fácil os torna belicosos. Os fazem reunir. Os fazem conspirar. Digo uma coisa a isso. Deus me colocou aqui. E somente Deus me tira daqui. Aplausos 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 Aplausos